Rapaz, recebi um novo produto da loja GearBest, parece que o frete que antigamente a gente conhecia como BR Express que o produto chegava aqui super rápido, parece que voltou a funcionar. Esse frete agora está com um novo nome, né? Chamado BR Rastreado. E mano, esse produto aqui, esse lindo produto que a gente vai ver já já o que é que tem aqui dentro desse pacote chegou em menos de 7 dias. Isso é, depois que o produto entrou dentro do Brasil, né? Então, totalizando, foi menos de 20 dias no total, desde quando eu comprei esse pacote. E aparentemente é um tablet pessoal, é um dos melhores tablets que eu já recebi aqui no canal. É da Huawei, já vou logo deixando de cara que é da Huawei, tem sessões de impressões digitais, é um tablet fuderoso. Então vamos rodar a vinheta e conhecer ele mais de perto. Pois bem pessoal, então a câmera está focada aí, agora vamos abrir o pacote que chegou aqui em menos de 7 dias. Totalizando foram 12 dias, é 12 ou 13 dias pessoal. Eu falei aí no início do vídeo 20 dias, mas na verdade foram 12 dias desde o dia em que eu fiz a aquisição do produto na loja GearBest. Na verdade, não que eu fiz a aquisição, mas que a loja me enviou, postou o rastreamento e no rastreamento ali está totalizando 13 dias. Então pessoal, esse frete agora está valendo a pena e não é muito caro, viu? Vale muito a pena. Então está aqui esse tablet, esse lindo tablet da Huawei. Mano, pelo que eu já vi aí na internet afora, esse tablet é muito bom e vai realmente subir. Uh, que coisa, meu Deus, eu estou emocionado pessoal. Parece que ele realmente vai substituir o meu Mi Pad 3, porque esse aqui é muito mais potente, muito mais eficiente. Olha só que coisa linda pessoal, olha só que caixa linda pessoal. Mano do céu. E ele tem sensor de impressões digitais. Eu estava precisando muito, porque o Mi Pad 3, não sei porque a Xiaomi não colocou um sensor de impressões digitais. E para mim, agora que eu estou utilizando muito os tablets para fazer leituras, para levar para a igreja, porque eu coloco a bíblia tudo aqui dentro, tudo em um só lugar, em vez de estar carregando papel. Então, eu estou utilizando muito o tablet. Então, vou provavelmente substituir meu Mi Pad 3 pelo Huawei M3. Esse é o nome do tablet, finíssimo e elegantíssimo pessoal. As minhas primeiras impressões com relação a esse tablet, está sendo incríveis. Realmente, mano, eu estou mega surpreso com a qualidade deste produto pessoal. Bom, aqui também está o cabo, né? Micro USB. Interessante. O adaptador para o carregador. Aparentemente, carga rápida. Deixa eu colocar bem de pertinho aí. Olha a câmera como está focando lindo. Minha câmera nova, a Lumix G7. Recomendado aí pelo meu amigão, Matheus Kayser do canal. Matheus Kayser. E o que tem aqui dentro? Provavelmente, manuais e instruções. E a chavinha para remover o slot. Sim. Muito interessante. Bom, pessoal, basicamente é isso que vem. Essa caixa. Agora vamos iniciar, tirar essa película aqui. Plaseira. Mano do céu. Olha que coisa. Bom, eu vou fazer as primeiras configurações e iniciar ele aqui pela primeira vez. Pessoal, rapidamente. Deixa eu fazer as primeiras configurações. E já já eu volto para a gente comentar mais e incrementar as primeiras impressões desse tablet da Huawei. Pois bem, pessoal, estou de volta. Já fiz as primeiras configurações desse lindo tablet da Huawei. É o M3. Ele vem com ótimas configurações. Eu digo ótimas configurações porque ele tem configurações de um smartphone em topo de linha, por exemplo. Ele tem o mesmo processador que está sendo equipado no Honor 8, por exemplo. Que eu testei aqui recentemente, fiz o review e tudo mais. Tem 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno. Eu adorei o design e acabamento do dispositivo. Ele realmente encaixa muito bem na mão. Para a galera que está querendo um dispositivo para fazer leitura de livros, revistas e etc. É um excelente tablet porque é a primeira vez que eu estou tendo contato com um tablet que realmente tem um sensor de impressões digitais. Porque eu estava tendo problema com o Imped, por exemplo. E ficar toda hora desenhando aquela coisa não era confortável para mim. Agora eu vou substituir ele por esse aqui porque tem um sensor de impressões digitais. Já testei o alto-falante, vi que é bem eficiente. Tem um slot aqui na parte inferior também para você colocar cartão SIM ou até mesmo cartão de memória. No Imped também não tem isso. Então, esse é definitivamente um tablet muito interessante que eu vou ficar utilizando nos próximos dias. Experimentei também a câmera dele, né? A câmera dele não é nada demais. Não tem flash, por exemplo. Até porque câmera de tablet... Dificilmente a galera se importa, né? Mas essa aqui é uma câmera razoável, viu? Eu não sei capturar fotos. Vou passar aí o resultado dessa imagem que eu estou capturando agora. Agora, eu odeio esse modo de embelezamento. Se o modo de embelezamento também, a foto fica ridícula, viu? É, tem que realmente... Aí você tem que ficar bem paradinho para capturar a foto. Agora, a câmera traseira. A câmera traseira também vai te servir para capturar a foto de algum documento rápido ali para você enviar alguma coisa desse tipo. Então, outra coisa. Eu quero testar também um alto-falante desse tablet. Ah, porque eu acho que é interessante fazer esse teste, né? Vou lançar aqui uma música. Não sei. Vai ser essa aqui mesmo. Um alto-falante aqui na parte interior. Um alto-falante aqui na parte interior. Bom, tá aí. Veja com seus próprios olhos ou ouça com seus próprios ouvidos o resultado desse alto-falante aí. Outra coisa interessante desse tablet é que ele não tem as teclas virtuais aqui na tela. Você até tem a opção de ativar suas teclas através das configurações. Mas esse sensor de impressões digitais aqui é algo semelhante que acontece nos aparelhos da linha Moto desse ano, né? Você pode usar o sensor de impressões digitais para navegar ali. Enfim, deslizando o dedo para um lado, você clica no botão voltar. Para o outro lado, deslizando para o outro lado, você pressiona a tecla de aplicativos em multitarefa. Bom, pessoal, concluindo as minhas primeiras impressões com relação a este tablet da Huawei. Antes de mais nada, quero deixar claro para você que trata-se de um tablet realmente poderoso. É por isso que ele está custando na loja Gearbest cerca de R$ 1.200. É um pouquinho caro? É, mas ele oferece tudo o que você precisa em um tablet da melhor qualidade, se não um pouquinho mais. E esse aqui é a versão internacional. Então, vou deixar na descrição do vídeo o link da versão internacional, que já vem tudo padronizado para uso em qualquer lugar do país. Vem com a Google Play, tudo certinho. Não traz bloatwares, ou seja, aqueles aplicativos desnecessários. E se vir em algum aplicativo que você não queira, você ainda tem a opção de desinstalar, exceto os aplicativos do Google. Então, vamos falar agora do que interessa. Já falei do preço. A taxa de importação que eu paguei realmente foi R$ 200. É o preço padrão que eu tenho pago aqui em qualquer produto que eu recebo, seja smartphone, tablet. Há alguns casos de tablets que eu recebo aqui que eu nem paguei taxa de importação. Mas se você pagar, certamente vai ser R$ 200. Então, eu recebi esse produto em menos de 7 dias, depois que o produto entrou aqui no país, pessoal. Totalizando, foram 12 ou 13 dias, desde que o produto saiu lá da China, até chegar no meu endereço. Então, foi um prazo muito bom. Foi adquirido pelo frete BR rastreado. Então, se você vai comprar, o frete nem é tão caro. Então, vale muito a pena. E voltando a dizer aqui outras características do dispositivo para concluir, para fechar com chave de ouro. Este é um tablet realmente de responsa. Porque tem uma tela, tem uma ótima tela com resolução 2K. É acima de Full HD, para vocês terem ideia. Tem dois alto-falantes aqui. Alto-falantes estéreo. Eu nem mencionei quando eu estive fazendo o teste. Câmera boa, que você vai conseguir capturar aqui alguns documentos. Geralmente, quem usa esse tipo de tablet é quem precisa para fazer algum tipo de trabalho, né? Mas, enfim, é um tablet realmente muito interessante. Sessor de impressões digitais, acabamento premium, muito premium. E ele é realmente muito interessante. Qualquer outra dúvida com relação à importação desse dispositivo, só vai deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. E até a próxima.